Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje são 6 cuidados masculinos para o verão. É galera, o verão tá chegando e a gente precisa se cuidar aí no verão, tem algumas coisas que a gente tem que ficar atento pra, né, passar no verão aí saudável, com vida, todo mundo inteiro no final do verão, exagerando, mas enfim, vamos lá. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre 6 e a primeira coisa que eu quero falar aqui nesse vídeo é sobre a questão do cabelo, proteger o cabelo no verão. Tem uma galera que às vezes fica rateada, pô, o que você passa no seu cabelo, o seu cabelo fica legal, ah, qual shampoo eu uso, qual não sei o que e tal, qual cera. Galera, claro, tudo isso faz diferença, mas você cuidar do seu cabelo sem ser só na hora de lavar, na hora de secar, na hora de, né, de passar a cera ali, não são só essas coisas que fazem o cabelo ficar legal, tem todo um conjunto, e uma delas é proteger o cabelo do sol. Tem alguns protetores pro cabelo que você passa, claro que você não vai passar esse protetor, você tá indo trabalhar, vou passar o protetor no cabelo, não, não é isso. O protetor no cabelo, ele usa diferente do rosto, né, vamos lá. O do rosto é, vou trabalhar, vou passar o protetor no rosto, mas o do cabelo, você vai passar, tipo, você vai à praia, você vai à piscina, de repente você vai correr no sol e aí, né, você vai ficar exposto com muito tempo no sol, então são pra essas ocasiões que você vai ficar exposto no sol, é, por um período muito grande, entendeu? Então, esse, nesses momentos tem que usar o protetor pro cabelo. E aí, pode encontrar, gente, em farmácia tem, tem umas lojas de shopping agora, tipo umas perfumarias, que também tem, tem de vários preços, tem de várias marcas, esse protetor, ele serve tanto pra proteger o seu cabelo do sol, quanto proteger da água salgada, do mar, quanto da água com cloro, né, de piscina, clube. Na falta do protetor solar pra você passar no cabelo, você pode passar também uma máscara, essas máscaras pro cabelo, não tem? Já mostrei algumas aqui no canal. É interessante até você passar uma de hidratação. E aí, você pode passar quando você, tipo, sei lá, vai à praia, você pode levar uma máscara, tem uns que tem um potinho pequenininho, enfim. Se tiver um pote grande, você pode comprar esses potes menorezinhos, que vende também nessa... Aqui no Rio, eu não sei nem se isso tem em tudo quanto é lugar. Mas tem uma loja nos shoppings aqui, chamada Minisou, e é tipo um chinês evoluído, é tipo isso. Mas tiver essas lojas aí de China pela vida aí, você consegue encontrar, e lá tem uns potes que você consegue colocar, tipo, shampoo, creme, essas paradas, e aí você pode pegar a máscara e colocar ali, que vai ficar pequenininho, que você consegue levar tranquilo. Essas máscaras, pra você passar no cabelo, ela vai proteger o seu cabelo do cloro e da água com sal. Mas ela não vai proteger o seu cabelo do sol, beleza? Então eu tô dando uma dica aí pra você que quer proteger da água salgada do sol e não quer comprar um protetor pro cabelo. É uma saída também. E aí, se você não quiser levar, tipo, ah, vou levar, vou ficar passando, não quero e tal, duas coisas. Ou você pode passar antes de ir, tipo, ah, vou à praia. Então você já pega e passa. Tipo, vai proteger quando chega lá, conforme você for entrar na água e tal. Tipo, vai saindo aos poucos, mas vai estar alguma coisa ali, vai ser melhor do que você não passar nada, entendeu? Pra ir à praia ou piscina com cloro. Essa é uma saída. A outra é você levar no potinho, igual eu falei, e aí você tá lá, tipo, saindo da água, tá na barraca, tá na cadeira, e aí você pega lá e passa no cabelo. Gente, tá de boa, beleza? Primeira dica é essa. Segunda dica são de roupas mais leves e claras. Cara, isso vai passar um visual melhor tanto pra quem te vê e quanto pra você também. Você vai se sentir mais confortável. Vai por mim. Você vai se sentir mais confortável. Por mais que o seu estilo seja sempre, sei lá, roupa preta e tal, eu também tenho muita camiseta preta. Tipo, as minhas roupas de treinar, a maioria delas são pretas. Mas, assim, eu tenho uma que ela é azul. E, cara, faz diferença. Faz diferença naquele dia quente, quando eu tô com a preta e quando eu tô com a azul, sabe? Tem uma cinza também. Enfim, as cores, quanto mais escuras, mais quentes elas ficam. Isso aí não é folclore, não, tá, galera? Você pode perguntar aí pro seu professor de quê? Que deve ser de física, biologia. Não, biologia não, Tiago. Física. É, deve ser o professor de física. Você pergunta a ele, tipo, as cores mais quentes elas absorvem mais calor, mais luz e aí, enfim, né? Todo um rolê aí que ela fica mais quente, beleza? Então, vai lá. Escolhe as cores mais claras e as roupas mais leves. E aí, as roupas mais leves que eu tô querendo dizer, tipo, cara, seda, viscose, uma camisa de malha mais fina. Mas, enfim, é isso. Então, a dica é, são roupas mais leves e cores mais claras. Terceira dica, evitar ficar no sol no período de 10 da manhã a 4 da tarde. Cara, esse é o pior horário pra você ficar exposto ao sol, que é que ele tá mais forte. E hoje, né, a gente tem a questão não só do envelhecimento precoce, manchas na pele, mas a gente tem a questão do câncer, que é uma coisa muito mais preocupante, né? Uma coisa muito mais grave do que o envelhecimento precoce, manchas na pele. Então, evitar ficar exposto ao sol nesse horário de 10 da manhã a 4 da tarde é muito importante, pelo menos agora no verão. Quarta dica, usar boné ou chapéu pra proteger o rosto do sol. Cara, o boné, ele foi criado, o chapéu, eles foram, hoje em dia eles são, né, um acessório de style e tal, mas eles foram criados pra proteger o rosto do sol. E aí, com o tempo, a gente, né, agora a gente usa de noite, a gente usa no inverno, com chuva, mas ele não foi criado nessa finalidade. E aí, a ideia aqui, essa dica é, galera, vamos usar o boné pra finalidade que ele foi criado. Então, é, vamos, é, claro que eu não tô querendo dizer, eita, quase, é, eu não tô dizendo aqui que é pra usar boné e chapéu o dia inteiro, o verão inteiro, não é isso. Mas tem algumas situações que a gente fica mais exposto ao sol, que é interessante a gente usar o boné, sim, tipo, pra correr, pra ir à praia, pra ir à piscina, sabe, fazer uma trilha que é exposto ao sol. Então, nessas situações, é interessante, sim, usar o boné pra proteger o rosto, além do protetor solar, né, você coloca o boné ali que ele vai dar uma protegida. E aí, tipo, na praia, pra correr, situações mais esportivas, dá até pra você usar uma viseira, sabe, viseira é aquela que não tem a parte de cima, só tem aqui a parte da aba. É uma boa também pra usar aí, pra ir à praia. Cara, esses dias eu fui fazer uma travessia, eu até mostrei um pouco dela lá nos stories no Instagram. Se você não me segue no Instagram, já me segue por lá. No dia que eu fazia a travessia, que era de stand-up, que é, sabe, aquela prancha que você vai correr em cima. E aí eu fui fazer a travessia e, tipo, cara, no meio da travessia, um sol, um calor. O calor era de boa, que era só pular na água, eu tava caindo mais do que ficando em cima, então o calor tava de boa. Mas o sol, tipo, no rosto, e eu falei, caraca, cara, que viagem, tinha que ter vinho de boné, que animal. E aí, de repente, eu olhei pro lado e vi um cara que tava na mesma travessia que eu, com aquele chapéu de palha, sabe, que tem até esse que tá aqui atrás. Eu vou até pegar ele, peraí. Esse chapéu de palha, eu olhei pro lado e tava o cara rimando com um chapéu desse. E aí, eu tive a certeza de quê? Que eu sou um animal. Eu falei, cara, eu não acredito. Um sol desse e, tipo, e aí a sombra, cara, fazer a sombra até aqui, assim, nele. E eu lá com aquele sol na cara. Enfim. E aí, a questão, a dica que eu, inclusive, gente, eu vou falar mais desse chapéu aqui no canal, porque esse chapéu tá em alta, vai... Enfim, vou falar mais dele. Enfim, se você tem um desse, você tem a oportunidade de comprar, vai fundo, porque agora, no verão, esse aqui vai ser um dos acessórios que vão bombar aí, beleza? E aí, eu vou falar sobre modelos de boné. Eu sei que vocês me pedem há muito tempo pra gravar um vídeo sobre boné e tal, não sei o quê. Já, esse vídeo já tá na agulha, ele vai sair logo, logo aqui no canal. Então, os modelos de boné, enfim, vou falar mais sobre isso por aqui. Beleza? Então, deixa eu botar o chapéu ali atrás e já volto. Quinta dica, se inscrever aqui nesse canal, sacanagem. Mas pode ser, ó. Não é a quinta dica, mas você que é novo por aqui, curte conteúdo de moda masculina. Cara, você vai se amarrar nesse canal, você vai ficar viciado, você vai querer assistir vários vídeos, mas não tem problema. Você assiste aí, se você quiser assistir alguma parada que não tem aqui, você deixa sugestão nos comentários, beleza? Mas se inscreve no canal, tem uma galera que assiste os vídeos aqui e não é inscrita no canal. Eu pego vocês quando eu recebo aquele relatório do YouTube e aí lá diz, 70% das pessoas que assistem o seu canal não são inscritas. Aí eu penso, bando de filho da mãe, assiste os vídeos lá no canal, pega as dicas e não me dá uma moral. Então, se inscreve. É esse botão vermelho aqui embaixo, beleza? Me dá essa moral e se inscreve aqui no canal. Mas a quinta dica de fato que eu quero falar aqui é o seguinte, cara. No verão, dá prioridade a comer comidas leves e frescas. Por quê? Essa época do ano é uma época que o nosso corpo está na função de manter o nosso organismo, o nosso corpo funcionando perfeitamente. Para isso, ele gasta muita energia nesse rolê aí de fazer tudo funcionar, a temperatura do corpo, essa parada toda. Então, comer alimentos leves, você vai dividir a atenção do seu corpo. E aí, aquele rolê que ele está ali para manter tudo na temperatura certinha, tudo funcionando, ele vai ter que demandar mais energia para digerir aquela feijoada que você comeu, medir, foi para o sol e aí o corpo está ali lidando com o sol, tentando manter o seu corpo na temperatura ali para você não passar mal e aí está ali ainda digerindo aquela feijoada ou está digerindo aquela rabada, enfim, aquela comida bem pesada. Então, por isso, no verão, principalmente quando você vai à praia, vai para o sol, fazer uma trilha, vai... sei lá, gente. Diz aí nos comentários mais coisas aí que vocês fazem no verão, no sol. Me diz aí. É porque isso aqui é o que faz parte da minha rotina, então por isso que eu estou falando. Mas, enfim, se você faz alguma outra coisa, vai jogar bola, vai jogar vôlei, enfim. E aí, não é legal você comer nem comidas pesadas, nem comidas muito gordurosas, né? Pesadas, gordurosas, está tudo ali... Ah, tá. E não comidas que não são frescas também. Fresca no sentido de, tipo, cara, aí você vai comer... O que acontece, gente? No verão, por conta do calor, as comidas estragam com mais facilidade. Então, de repente, sabe, até quando você vai comer na rua, de repente, maionese, é... sei lá, um hambúrguer, alguma coisa assim, fique esperto, porque as coisas estragam com mais rapidez no verão. Então, por isso, é interessante de repente você ir para a fruta, ir para a salada, ir numa parada, sabe, um pouco mais tranquila, um suco... Falei suco? Já? Acho que já. Enfim, e aí é interessante você dar prioridade a essas comidas no verão, por conta tanto do seu corpo ali, né, da energia que ele vai demandar para digerir aquela comida pesada, quanto para você não correr o risco de pegar uma parada ali que esteja estragada ou quase estragando. Gente, é... Intoxicação alimentar por comida estragada é horrível. É horrível. Aquela parada que te derruba, tu fica na cama, parece que você vai morrer. Sensação de morte. Pelo menos toda vez que acontece de eu comer alguma coisa que, né, às vezes estava, não estava muito boa, ou não me fez bem, sabe, que dá essa intoxicação alimentar. Gente, eu sempre acho que eu não vou sobreviver. Eu falo, meu último dia na Terra. É tipo isso. E aí, bora para a próxima dica. Tô com a lista aqui. A próxima dica qual é? Limpar o filtro do ar-condicionado. Se você tem ar-condicionado em casa, cara, ar-condicionado, ok, você liga, desliga, tá ótimo. Mas existe uma coisa chamada manutenção do filtro. E aí, se você, agora no verão, que a gente usa com mais frequência o ar-condicionado, cara, se você não limpar o filtro, primeiro, que ele não vai jogar tanto ar para você, gelado, porque ele tá, né, tem uma barreira ali de poeira. E segundo, também, cara, pode dar infecção respiratória, pode te dar falta de ar, pode te dar alergia. E aí, tudo porque o filtro do seu ar não tá limpo. Então, galera, é muito fácil. Você dá uma olhada, coisa, enfim, né, esse aqui não é o melhor canal, mas você pode jogar aí no Google, pode jogar aqui mesmo no YouTube, jogar aí limpar filtro do ar-condicionado. Você bota até um modelo do seu ar-condicionado, que com certeza vai ter um vídeo aí de um cara, de alguém ensinando a limpar o filtro. Eu ia falar um cara, mas as mulheres também podem e devem limpar o filtro do ar-condicionado. Então, vai ter um vídeo lá explicando como é que você faz. E, gente, geralmente é muito simples. É uma telinha assim que você tira e você lava ela, deixa secar e bota ali, né? Nada muito complicado, claro, dependendo do modelo do seu ar-condicionado. Eu tenho parte 1 desse vídeo, que eu vou deixar aí linkado aqui na descrição do vídeo. Se você for lá assistir, não se assusta, porque foi assim que eu emagreci, então eu estava com uma cara de doente, um cabeção e aí um capacete. Não tava muito legal, mas as dicas estão valendo a pena e são dicas completamente diferentes das que eu falei aqui, beleza? Então é isso. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!